Olá, autoridades e especialistas em direito internacional vão se reunir hoje em um seminário em Brasília para discutir o comércio entre os países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos voltar ao Itamaraty, onde será o debate. A repórter Daniela Almeida tem novas informações. Daniela? Olá, Malu. O seminário, os BRICS e o sistema de solução de controvérsias aqui no Itamaraty começa logo mais às 10h30 da manhã. E a cerimônia de abertura vai ser presidida pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota. Nesta manhã, o embaixador Roberto Carvalho de Azevedo, que é representante permanente do Brasil na OMC, vai palestrar e falar sobre a perspectiva do país, sobre este assunto e também sobre as negociações comerciais. Na hora do almoço, vai ser lançado um livro intitulado Releitura de Acordos da OMC. E na parte da tarde de hoje, falam neste seminário representantes dos governos da Rússia, África do Sul, Índia e China. A cerimônia de abertura vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Obrigada Daniela pelas suas informações e continue na NBR, a TV do Governo Federal.